Olá, salve, salve galera! No ar mais um Radar, o programa de todas as tribos aqui na TV de todos os gaúchos. Tu tá ligado com a gente nesta quinta-feira graças ao sinal digital da TVE, as ondas internéticas, é só digitar tve.com.br no teu navegador e clicar na aba TVE ao vivo pra nos assistir em qualquer lugar do mundo. No programa de hoje tem dica de websérie pra tu assistir com o teu amor no final de semana. Tu confere ainda o que vai rolar no evento Arte Esquenta, que acontece no domingo aqui na capital. Hoje também tem agenda cultural e a gente destaca pra ti algumas atrações no estado entre hoje e o domingo. E pra fazer o som da tarde de hoje aqui no Radar, o pessoal da Nahara. Som na caixa gurizada, Nahara na área. E aí Se inscreva no canal. 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 Com direção de Guilherme Machado, Amizades de Outono traz no argumento Amigos que se encontram na casa da praia onde viveram parte da juventude. As lembranças do passado e as transformações de cada um mexem com suas sensações boas e ruins que voltam à tona. Como é que tu consegue estar em pé? E neste domingo, na Zona Norte da capital vai rolar uma iniciativa que une voluntariado com arte. É o Arte Esquenta que vai trazer atrações artísticas de música, dança e também concetizar sobre a situação dos moradores de rua no inverno. Para falar mais a respeito, estão conosco, a cantora e ativista social e produtora e ativista social e produtora cultural Nani Dutra. Sejam muito bem-vindas ao Radar Gurias. Contem para nós como é que começou essa iniciativa e quem teve essa ideia de fazer o Arte Esquenta? Aconteceu um caso muito triste, que o Kleber, ele era estudante de jornalismo e estudou jornalismo e ciências sociais e foi encontrado morto. Foi no dia... tem uma escolinha aqui, gente. No dia 5 de julho ele foi encontrado morto e era mais de 10 graus, abaixo de 10 graus. E foi causa... disseram que era causa indeterminada, mas tudo colaborou, né? E aí eu fiquei muito mexida com essa situação e joguei nos grupos de WhatsApp, que eu tenho vários, e sem saber realmente o que eu ia fazer, queria fazer alguma coisa. Aí as pessoas... o retorno foi logo, assim, imediato. Graças a Deus. Aí tanto que ia ser algo menor e tomou uma proporção enorme, né? Então eu fiquei muito feliz com isso. E que atividades estão programadas aí? Quer falar da atividade? Então assim, né? Vai rolar por lá, então, assim, atividade de dança, hip hop, samba, né? As atividades, na realidade, vão estar abertas a partir das 10 horas para o público. A gente vai ter lá brinquedos para as crianças, famílias que quiserem ir, levar seu quilinho, vai ter churrasqueira disponível na parte da manhã. E as atrações culturais a partir da 1 hora. Daí vai dar 1 até a meia-noite, né? Daí corrido. Onde? Na quadra da Imperatriz Dona Leopoldina. Imperatriz Dona Leopoldina. E quem são os apoiadores? Acho que é importante destacar quem é que está apoiando essa iniciativa. Tem alguns que vocês, no programa Radar, que abriu as portas para a gente. A própria Imperatriz, que cedeu o local. Tem a ONG SUV. A Rádio Reação, Rede RVC e D'Arte também, que é um pessoal da melhor idade, né? Eu fui cantar lá e todo o alimento arrecadado vai ser para esse evento do dia 28. E eu posso falar uma coisa bem... Claro, fica à vontade. O que é que eu pensei? A gente está sempre com a solidariedade. É legal, claro. Nós temos que ser solidários. Mas eu penso na questão da empatia mesmo. Claro. Que a solidariedade... Me parece que a gente está sempre assim, eu estou aqui e fulano está ali. Eu quero que nós sejamos todos no mesmo barco. Que é isso que eu vejo, né? Que poderia... O que me tocou? Poderia ser eu, poderia ser tu, poderia ser ela. Sem dúvida. Com toda essa loucura que está acontecendo, todo esse retrocesso no nosso país, podia ser qualquer um de nós. Então eu fiquei muito mais mexida em relação a isso. Eu quero que essas pessoas tenham visibilidade, não só a questão de tu levar lá um alimento ou uma coberta, isso é uma coisa mais imediatista. Vai ter um sopão lá também, né? Vai ter um sopão. Mas eu quero sim que as pessoas enxerguem como pessoa, como a gente é. Podia ser eu, podia ser tu, podia ser eles. Podia ser quem está fumando. E os artistas aí que vão participar, tem vaga ainda, quem quiser entrar nessa causa aí. É, na parte da produção, eu que estou vendo isso aí, a gente já está apertado. Na verdade, ia ser das duas da meia-noite, a gente teve que esticar, fazer da uma. Que todo mundo, graças a Deus, se solidarizou com a ação. Então vamos ter bastante gente lá contribuindo. O pessoal que quiser ainda ir lá, voluntários, levar os alimentos. O que a gente está pedindo? A porta vai ser a entrada para as atrações. Vai ser um kit lá de sopa, pode ser batata, cenoura, ababrinha. Ou um agasalho ou um cobertor. Esses dois itens que a gente está pedindo para a entrada para assistir um monte de atrações. Também as redes comerciais, né? Que queiram apoiar aí. Exato. Quem quiser contribuir, a gente está atrás, a gente está precisando do vasilhame, essas coisas. Quem quiser contribuir, voluntários que queiram ir lá ajudar, fazer o sopão. Que durante o decorrer das atividades, o pessoal vai estar fazendo o sopão. Então depois que a gente terminar o sopão, na parte da noite, a gente vai nos focos, onde a gente já está mapeando, né? Para estar levando esse sopão para o pessoal. Está ótimo, Gurias. Parabéns aí por essa iniciativa, né? Que ela sirva para aquecer o pessoal aí em situação de rua e também aquecer os corações. Está faltando empatia neste mundo aí. Então, que esse projeto aí inspire outras ações voluntárias. Posso dar um contato de telefone? Sim, sim, por favor. 9963-37-007, é o WhatsApp. Quem quiser ajudar a gente de qualquer forma, toda ajuda é bem-vinda. E eu quero assim, ó. Pedir para o pessoal entrar lá no Facebook, no nosso evento Arte Esquenta. Está bem assim no Facebook, Arte Esquenta. Entra lá, porque tem todas as informações, tem a grade de artista. A gente até se programou para falar, mas a gente tem medo de esquecer. Então, entre lá, quem quiser saber, vai ter muita coisa boa lá, vai passar por lá. O pessoal que está lá, pegou junto, né? Abraçou conosco a causa. Então, assim, o meu telefone para contato é 981-85-6750. E qualquer pessoa que queira mais informação ou queira ajudar, né? Estamos à disposição. Ótimo, parabéns de novo. Obrigado por participarem aqui. A gente que agradece. Todo mundo convidado para o Arte Esquenta no domingo. A gente faz agora aquele rápido intervalo e já retorna com o Radar. Não saiam daí. A gente que agradece. A gente faz agora aquele rápido intervalo e já retorna com o Radar. A gente faz agora aquele rápido intervalo e já retorna com o Radar. A gente faz agora aquele rápido intervalo e já retorna com o Radar. A gente faz agora aquele rápido intervalo e já retorna com o Radar. A gente faz agora aquele rápido intervalo e já retorna com o Radar. A gente faz agora aquele rápido intervalo e já retorna com o Radar. A gente faz agora aquele rápido intervalo e já retorna com o Radar. A gente faz agora aquele rápido intervalo e já retorna com o Radar. A Nahara com a sua pegada a folk metal e esse clima festivo aí que lembra muito música celta. É isso mesmo, gurizada? Ou só eu estou vendo duendes e seres mágicos dançando com vocês aqui no palco do Radar? É isso mesmo. A gente tem muita influência de folk, muita influência de música celta, música flocórica. É de vários gêneros, vários ritmos, então a gente mistura bastante coisa. E o que significa o nome? É um nome feminino árabe, que significa persistência. Persistência? É, ele é com um A só no começo, mas a gente colocou outro A para ficar diferenciado. E como é que surgiu a banda aí? Há quanto tempo vocês estão na estrada? A gente começou em 2017, o Diego, o Baixista, comigo, a gente chamou o Tude. Aí tinha outro Batera, que ficou um ano com a gente e agora entrou o Matheus já, no ano passado. Como é que é o processo de criação das músicas? Como é que vocês compõem? É de todos os tipos. A gente faz jam no estúdio em casa, cada um compõe em casa também, traz um riff. As letras a gente escreve poesia e depois faz a música, passa para a música. Ou faz a música e depois encaixa outra letra. E cada um, todo mundo faz tudo, né? Todo mundo compõe. E que outros ritmos, que outros estilos aí cabem no caldeirão da banda? Axé, funk carioca, funk rock, metal, emo. A gente tem um funk carioca com emo. Tem, o que mais? Tem tudo. Tem reggae, tem folk. A coisa é bem mesclada, então. Cada um gosta de uma coisa e a gente mistura tudo. E por onde vocês têm tocado aí? Faça um balanço da trajetória de vocês aí, os pontos altos da banda até aqui. A gente tocou na Cidade Baixa bastante, a gente participou de vários festivais, do Level Mix, do Rock Live, a gente tocou no Signos, no Preto Zé. A gente participou do Garage Band na Unicinos, mas ficamos até a final, mas não ganhamos. A gente tocou no Campo Celta Festival, no Carnaval, em Três Coroas, que é um evento organizado pelo Bando Celta, que é uma banda muito legal de folk, né? Folk Celta. E esse fim de semana tem um festival aí, né? Sim. Tem o Brada Festival, que vai acontecendo fora da Asa, que é um evento organizado pela banda Lai Monti, de Viamão. E é para fomentar a música feminina, tipo, é dar espaço para as mulheres na música, para elas cantarem o próprio som e homenagear grandes cantoras da música. Cada banda que vai participar tem pelo menos uma mulher como integrante. E vai acontecer agora sábado e domingo, dia 27 e 28. Tem Floretê, tem Narrara, tem Lai Monti, tem Babi Tongas, tem a Luisa Marshall, tem o Grupo Samba delas, acho que eu falei todas. E a gente vai tocar sábado. Que legal. E para conhecer mais o trabalho de vocês, o pessoal que está assistindo aí, que quer conhecer, o que faz, onde é que procura? A gente está no YouTube, por enquanto, e a gente está gravando um single agora, com Olympio, da Tech Audio, que vai ser lançado nesse mês. Agora já era para ter lançado, mas a gente está trabalhando bastante para ficar bem do jeito que a gente gosta. E, por enquanto, no YouTube, a gente tem duas demos lá, gravadas, não sei, acho que foi em 2017, pelo Lucas Matos. E é isso, de música, por enquanto. Estão produzindo EP aí, como é que está o processo? Sim, a gente está planejando um EP para esse ano ainda, mas vamos lançar esse single logo. Tá certo, então. Maravilha, gurizada. Então, tá. Obrigado pela participação. A gente que agradece. No Radar, a gente já vai se despedindo, lembrando que o programa de hoje tem reprise às 11h30 da noite, mas a gente confere antes mais uma com a Nahara. Eu sou o Mar, valeu a companhia, beijos, até amanhã. Maravilha, beijos, até amanhã. Maravilha, beijos, até amanhã. Maravilha, beijos, até amanhã. Maravilha, beijos, até amanhã. Que um dia foi lá perto da nossa mensagem Já porque não importa o bom grande amor Eu já virou cor Eu me deixo ao toque, parei a molhada da vida, a memória O balão da onda que nos traz de volta O jogo é falta, e antes do mar Eu, lá cantando, aqui debaixo da mão, gostei da água É o amigo da rá O mar é o meu processo, o mar é o meu setor de céu da vida Eu gosto de dor O mundo se alimenta e nos traz de volta Cada semente que nos faz trocar O toque, me conecto, as diversas, as cores, os tom, espero Eu, lá cantando, aqui debaixo da mão, eu sou da água É o meu abrigo pra lá O mar é o meu reflexo, o mar é o meu redor de céu da vida Pra sentir o meu rosto Oh, oh, oh Yeah Sua caidela eu sei a água que te assomar É só nós, o meu traje entre a terra Não, 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 não O quão grande é o meu amor Eu já viro Oh, oh Oh, oh Hey, hey, hey Uh, oh Ulgg Uh, oh Uh 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 Legenda por Sônia Ruberti